Canta o crente menino pra mim Irmãos, uma vez eu fui cantar em uma igreja E Deus fez esse movimento que está sendo feito agora E o pregador falou assim, olha, sabia que pular é coisa de menino? Eu falei, Jesus, o que eu vou fazer agora? E o pastor tá, meu filho canta, meu filho canta Eu falei, o que eu vou cantar, pastor? E Jesus falou assim pra mim, filho, pega na mão do pregador porque eu vou te dar um hino agora Quem vai ser o pregador? Quem vai ser o pregador? Vem cá, pregador Vem cá, Anderson, vem cá Aí o pregador pregou, falou que a gente era crente menino Eu peguei na mão do pregador e falei assim, pregador, eu posso cantar algo da parte de Deus? Ele falou, pode Tem certeza, pregador? Tem Peguei na mão dele e falei assim, Eu posso ser crente menino, mas não é do terro Eu posso ser crente menino, mas eu não me vendo Eu posso ser crente menino, mas deixa eu adorar Pelo amor de Deus, pregador Então deixa o menino rodar Deixa o menino É esse é o momento pra você dar glória, adorar, glorificar Aqui você não é proibido de aguardar Obrigado Jesus Quem pode ver, quem pode ver, quem pode ver Quem pode ver, quem pode ver Aí em cima tem a voz, quem pode ver Quem pode ver A palavra que veio em visão Amor, nos dias de Jeroboão Certamente o Senhor não fará Pois alguma sem antes revelar Israel estava corrompido Pois fazia pra si muitos dinos Se esquecendo de Deus Não é cedo, tudo pode ver Mas porém emasias Se acertou, se te perdeu Vendo a lhe dizer Das tuas pagadas a nós Israel não pode sofrer Deus abate seu povo e santifica Meu irmão, não tem outra saída Com Deus é assim Ou vai ou vir A nós estava a profetizar Mas Jeroboão não queria deixar Pois ele sabia que coisa boa A nós não iria profetizar Deus quer te dar um novo rumo Quer te tirar Desce neste mundo A voz e diga o que tu quer Eu vejo o clube Eu vejo Eu vejo Eu vejo Eu vejo Vai pra frente Olha só Quem quiser ficar Fica Quem quiser ir Vai Mas o morno eu vou fomentar Mas o morno eu vou fomentar Mas o morno eu vou fomentar Força, 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 força